Verdade, verdade. Exato o que a gente tava falando agora há pouco. Vamos pegar esse mapa aqui, que o pessoal tá acostumado, e vamos... Aí tinha dois alçapões bugados no jogo, né? O alçapão era muito OP. Aí no lugar de tirar os dois alçapões, eles fizeram um labirinto. O opo pra defender o alçapão era muito OP, né? Era muito difícil, era muito quebrado. Aí tipo, eles falaram, ó, esse alçapão aqui tá bugado, o que a gente vai fazer? Tive uma ideia. Vamos colocar o labirinto do Fauno no mapa. Aí pronto, eles entram no bar, tem três corredores dentro do bar. Tem um banheiro agora, nossa. Olha o nome da pessoa que tá aí, ó. Gabi Skate Gamer. Aí a gente vê que o cara chama... Renato, gosta de andar de bicicleta, e... Eu vou fazer um skater que ela não vai skater. Se não quiser ficar só... O quê? Se não quiser ficar ó... Cu de bela bem me pó... É lá no... No... Dinheiro. Dinheiro ou no dormitório. Que isso? Meu Deus, eu vou mutar. Eu nem escutei. Ainda bem que o meu jogo tá bugado, eu nem escuto mais que eu... É, eu só fiz bu... Mas já é aquele... Ultrassônico. Ei, sério? Ai, mas que essa álibi tá ali no meio do... 10 segundos para ir. Eu fui para a mira do cara. 5 segundos para a mira do cara. Ah, é teu... Tem o vídeo no teu canal, Pati. Tem? Rainbow Treta Siege. Agora pegamos pesado com 3 caras. Filha da puta, velho. Acontece com essa... Não tem termite nada, né? Ah, mano. Nossa, você morreu ainda, velho. Quem me salvou? Gabskate, Gabskate. Você é a minha salvação. Nem fuderam, nem fuderam, nem fuderam, nem fuderam. Ah, mano. O que é isso? Tem mais um cara embaixo, velho. Ah, mas tinha 3 caras amadotando, mano. Que porra de gê é esse? Onde, Pati? Ele pegou ali onde eu morri. Ele estava exatamente onde eu morri. Ele matou e voltou. Ele matou e desceu para... Ah, ele já tinha saído, mano. Olha, mais um, velho. Caralho. É o cara que tá embaixo, o Jäger. É o Jäger. Dá para entrar livre no objetivo, hein? Tá embaixo de vocês, velho. Buff, buff. Vezes. Só arrumar o Mike no meu rosto. Ih, sacou o bagulho. O cara tá embaixo ainda? Eu não sei mais agora. Porque matou o cara perto de vocês, aí. A Docaeb tinha que plantar, velho. Tá caçando o maluco, caralho. Que é muito legal. Vou lançar a dele, vou lançar a fumaça. A Docaeb tá lá embaixo, não tá mais ali, não. Ele vai dar a volta. Tá na garagem? Já matou o Júlio. Tava ali no quadro, caralho. Tava na garagem? Deixa eu ver, Júlio. Ah, ele tava aqui, mano. Ele veio do bar. Ah, agora tem esse caminho pra mim. Ele do lado também. Tinha três caras marotando, velho. Por que que pariu? Ah, é um boludinho. Então, skater... Boludito. Eu vou fazer um skater que ela não vai skater... Putz, mas vai ficar na minha cabeça... Podia ter skin de drone, podia, mano. Já pensou? Um drone de diamante? Um drone Dragon Lore? Caralho. Oh, essa é legal, velho. Caralho, skater drone ia ser maneiro. Se não quiser ficar só... Pum de peixe, de peixe de pó... O pó só o pó... O pó só o pó... O pó no pó, com o pó não tem pó... Tudo aqui, ó. Pó, 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 pó... Pó, 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 pó. Hoje eu sou uma galinha. Pó, 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 pó. Vamos, galera. Quer fechar essa parede? Não, né? Tem que abrir essa parede aqui. Entre os bombs tem que abrir. Então, lança um C4 aí. Não, não forçou não, ô... O panquinho. Aqui não? Não. Tem que forçar aqui, ó. Nossa, caralho. Que parede estranha que abriram aqui. Fui, Joe. Por que você abriu essa parede aqui? Porque eu pego os caras da geniníca. Ah, qual que você tá falando? Essa? Ah, que você abriu pro nada, hein. Pro... Não, 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 mas... Você não é pro plays, mano. Nunca fui. Pelo amor de Deus. Vai entrar embaixo aqui, Frank. Embaixo? Que mentira. Bogu. Tem rapel aqui do meu lado, aqui, ó. Já tem aqui na janela, ó. Eita. Eita. Não adianta todo mundo aqui em volta com o objetivo. Ih, nem fudendo. Como assim? Fudeu. Nice demais. Aí foi um presente. Ah. Mentira, velho. Que eu não peguei uma boquita. Tem mais de 50%. Damn you, ACOGS. Cuida da caveirinha. A caveirinha joga muito, velho. Esse Fox Dead aí é... Pica demais. Ah, mentiu. Tinha aí, Frank. Nossa esquerda. Na esquerda, na esquerda. Meu não. Onde? Ah, na garagem mesmo. Na garagem tem uma portinha na nossa esquerda. Vai pra garagem. Não, não. Garagem. Mano, essa shot já tá tão quebrada, velho. Tão quebrada, mano. Aí, vai. Deve dar a volta já. Aí, bem pra esquerda aí. Mas, enfim. Tá ali, ó. Tem um cara que não é minha geral, na minha frente. Ai. Boa. Olha. Ficou bonitinho ali, hein? Ficou, ficou. Eu tô circulando aqui por baixo. Tão em cima ali? Tão nas janelas. Picando. Ô, Dereza, esse cara tomou dos dois lados. Poder entrar pelo seu buraco aí e tomou dos dois lados. Tinha um drone aqui. Funk, é. Tem aí e tem... Na esquerda tá aberto, Funk. Essa é a mesma portinha. Na esquerda da sua janela? É. É, tem uma parede aí. Onde esse drone foi? Tinha uma parede ali e tá aberto. Opa, entrou. Dereza, matou um. Onde tá o outro, será? Garagem não tem ninguém. Ah, aqui, aqui, aqui. Cudeu, eu tô com três de vida. Só mais você. Ah, quem matou primeiro? Ganhamos. Ah, ganhamos. Ah, tem isso agora? Dá pra se matar ao mesmo tempo? Tá. Nossa, nice. Nem apareceu o replay, mas dá pra ver que... A cabeça do maluco... Ela já tá muito quebrada, velho. Nossa, a bigalda tá tão quebrada, assim. Eu matei a... Eu acho que era a Edge de muito longe, velho. Não foi hipfire ainda, de muito longe. O decisivo... É agora eu vou ganhar... Ah... Eu vou ganhar... Neles a gente vai passar o peru. Tudo que eu tenho, eu conquistei na traça. Deixa eu clicar no botãozinho. Tentar abrir uma liveinha, vamos ver se funciona. Tu tá, tá. Tu, tu tá. É uma miragem. Eu tava vendo a gravação dessa live, gente. Ó, tem a... Que isso, ó, miragem? Homem live, meu. E o fuck... O fuck não se conformava. Ele atirava, eu atirava a cara, atirava, eu não atirava a cara. Que isso? Pô, mano. Holograma. Explica pra ele, ó, pra Jeff, que já existe o holograma. Teve o holograma do Tupac. Teve, teve, na verdade. Teve do Prince também. Holograma de coerrola. Teve no Star Wars. Teve um monte de holograma. É, mano. Deve ter um holograma aí, pô. Realismo. Esse do é do punk. O Slade é bom pra jogar? É, mano. Eu jogava só de Slade. Eu dei uma enjoada até do barulho da arma dele. Ele é muito bom. Caralho. Caralho, o Dries e o Ratão brigando pra pegar essa pôr desse boneco. Que raiva, velho. O pior é que todo mundo falava mal dele, né? Falava que ele era mó inútil, não sei o quê. Depois eu comecei a jogar, todo mundo queria jogar com essa pôr. Ó, tem cara aqui. Tá nesse cara de novo. O Bangar. Aqui em cima. Lá em cima, o punk. Ele foi pra garagem, hein? O cara que tá vindo, cê montando a garagem. Tem um cara do meu lado aqui. Vou plantar. O cara vai vim da garagem, hein? O C4 de quem? É deles? Dele, mas já matei. Eu matei. Eu matei. O cara que tá vindo da garagem aqui. O que é isso? Ai, velho. Tem um na escada e um na garagem, mano. É um de cada lado ali. Caralho, mano. O que é essa porra aí de fogo, velho? Ele deu mó dano, mano. Era do patch. Ah, eu não sabia dessa porra. Oxi. Caralho, o maluco veio muito mirado. Ah, olha a vida dele. Se eu tivesse mantido a rajada, eu tinha matado os dois. Ah, mano. Sabia desse fogo aí. Pois é, mano. Meus pontos descendo. Meus pontos mapas. Olha, velho dos dois lados. Ah, que ar. Tu perdeu pontos pra mim. Perdi. Perdi. Eu partei bem quietinho. O FUNK. Que fogo é esse aqui? Não, eu tava gostei da entrada, meu. Eu ia falar de tudo. Perdi pontos pra garante. Essa brincadeira. Eu só vi o Fogo Amigo, o Fogo Amigo, o Fogo Amigo. Eu falei, caralho. Eu fui que você vai meter da Frosch, é da Frosch, mano. Literalmente Fogo Amigo. Fogo Amigo, Fogo Amigo. Fogo Amigo. Eu falei, caralho. O que tá rolando aí? Quando eu vi o FUNK se matando no meu Fogo. Olha o Gustavo, é nóis, mano. Nossa, a gente não acabou de atacar? Não, isso não é ataque. Ai, nossa. Meu amigo, aí eu buguei o que sei. Nem comentar nada. Deixa quieto. O FUNK já começou a jogar o Rainbow Six, já está melhor que o rato. Ai, já, já. Como é que o cara fala disso do melhor hacker do Rainbow Six do Brasil? Puta, é o mesmo lugar, mano. Mano, eu já jogo esse jogo há um tempinho já, mano. Só não jogo há dois anos, só. É uma indireta? Também senti. Recebida. Recebida. Por que o Hulk voltou pro meta? Tá aí uma coisa que eu não entendo também. Agora o FUNK pegou, beleza. Mas, mas... Toda vez, todo mundo. Tá todo mundo pegando o Hulk agora, velho. Que Hulk você quer dizer com isso? Porque... Não, mas é sempre top, né, mano? Você está voltando, mano. Adoando o meu plus 1. Eles não acharam o bagulho ainda. Mas, mano, toda a partir de agora tem um Hulk, velho. Eu vou comer agora, mano. Alguém ainda tem um reforço aí? Eu tenho um. Vem aqui pra mim. Acho que agora devem vir por dentro, mano. Ficou uma parede aqui, ó. Ficou uma parede aqui. Vou o FUNK. Vai lá. Vou pegar a cobertura. Estou cobrindo. Estou escutando o barulho do N. N, N, E. Mas, não... É, N mesmo. FUNK, se eles forem... Se liga, se eles estiverem na... FUNK, está ouvindo? Estou, estou, estou. Se eles estiverem na janela do objetivo e você pular essa janela aqui, ó. Você sai atrás deles. É que eu estou de choque, eu não posso fazer isso. Mas, se você ver que eles estão ali, ó. Se você pular essa janela aqui e olhar para a esquerda, você sai atrás deles. Tá. Eles deram um tiro de cima ali, Drizzy. Naquela parede ali. Quebraram o assapão aqui em cima de mim. Ok, ninguém guardou a B. Vou entrar a B. Eles estão aqui, ó. Entraram aqui. Estão aqui dentro comigo. Estão dronando. Aqui, ó. Foi dois. Acabou aí já. Vou adicionar no objetivo. Tem aqui. Acabaram de matar o Fawkes aqui. Onde está? Na janela? Na parede. Naquela parede reforçada. Eles podem estar no telhado, hein. No teto lá. Ai, está ali mesmo, mano. Onde? Onde? Está ali na parede reforçada. Não, na parede reforçada. Ah, eu não fiz isso. Se eu sair ali, eu vejo? Não. É lá do outro lado. Mano, ele estava muito mirado, velho. Eu devia ter atirado ao invés de ter recorrado. Matava. Ninguém fudendo. Ah, estava dentro plantando. Está dentro, está dentro. Se você permanecer na sua zona, você será detectado por hostels. Você foi encontrado. Está plantando? Na direita, na sua direita. Está plantando. Está na sua esquerda, mano. Ele plantou bem na frente do buraco, bem na esquerda. Ele vai ficar lá de fora ou da garagem, olhando. Não, está dentro ainda. Está dentro ainda. Ele está dentro. Vou marcar ele. Vou marcar ele. Está ali, está marcado. Corre para esse prato e a direita agora. Boa, pai. Não dá coronhada, não, mano. Prefiro coronhada. Mais uma boa partida. Beleza. GG. GG, bros. Baffle me, yeah.